Santos passa a ser uma cidade com 43 ouvidorias, uma aqui no Paço Municipal que vai atender a população em geral e 42 espalhadas em vários pontos da cidade. Essas ouvidorias não só vão receber as ocorrências, como também fazer o acompanhamento e trabalhar para a solução do problema. É importante dizer que a ouvidoria do bairro não é apenas uma cadastradora de ocorrência, ela atua diretamente em parceria com o Poder Público. Então, as entidades que hoje fazem o trabalho de intermediação vão também participar das reuniões com a ouvidoria, vão chamar os secretários e discutir soluções. Porque a ouvidoria, ela não atua apenas no encaminhamento de demandas, ela atua diretamente na solução do problema. Por onde eu ando, o que está errado, eu comunico mesmo. Seja lá no Macuco, na Pompena, no Zé Menino, onde for, eu me sinto na obrigação de comunicar, porque eu também sou um dos donos da cidade. Então, eu acho que as pessoas têm que brigar pela cidade, têm que lutar por ela e é isso aí, quem mora aqui tem que ser cientista mesmo.